Chegamos no primeiro six goal do ano, hashtag Bom, eu sei, tá tudo meio estranho aqui porque... Sim, isso é pra ser um chapéu de mago E isso aqui é minha varinha mágica, que na verdade não é uma varinha mágica E você não entendeu nada é porque eu sou cringe Pois é, pessoas cringe gostam de Harry Potter Descobri que Harry Potter é uma coisa de véio Você ainda gosta de Harry Potter? Sapão, você é de que casa? Sou unzerina, você só me apronta E aí tem gente que não entende os menes, piada Mas eu vou fazer você entender hoje com os jogos do Harry Potter E é claro que a gente vai ter muita coisa... Mágica? Porque assim, eu não quero esse jogo que tem 50 milhões de downloads Porque aquele jogo que tem que fazer boneco e criar personagem Parece legal? Ah, decore seu dormitório Não, não, não Mas vamos ver os comentários desse jogo aí Não consigo abrir o jogo Começamos bem já, é só comprar um celular novo que você consegue, tá bom? Tem muita gente reclamando do sistema de energia do jogo Eu já imagino que deve ter que pagar pra jogar legal Essa aqui eu acho que vai ser a thumb, ó Decepção Isso aqui, ó Switchcraft Combinar três mágico Gostei do plural Mano, por essas fotos é muito clone de Harry Potter Alguém ou algo levou a Lydia Hã? Quem é Lydia? É a Hermione? Novo jogo Porque eu não joguei antes Eu sou o Balalá E tenho orgulho de poder me chamar de bruxa Olha gente, é uma bruxa de verdade E ela está realmente Entrei na Pendel Hill Uma academia secreta É Hogwarts Basicamente Eu sabia Bailey, socorro Bailey Bailei Bailei o nome da menina Vamos chamar ela de Bailei Quem está aí embaixo? Remova o gelo Começou assim, ó Olha, ela achou Meu Deus É a Lydia Lydia Nossa, ela saiu do gelo do nada Você está bem B? Ah, ela teve a visão Sei que seu burro Não está prestando atenção? Bruxas e bruxas meditam com um simples jogo de gelo Ah Ela está meditando jogando Candy Crush Candy Crush Candy Crush Azul Azul Laranja Olha, eu sou muito bom no Candy Crush Não quero fazer vídeo jogando Candy Crush Pelo amor É um jogo de história Aí de repente vira Candy Crush A gente vai precisar de Magic K Com C e K O jogo está errado O jogo está errado Chama o... Pra fazer science Pra vocês entenderam que esse aí é clonizão, né? Vamos pegar um outro Agora do Harry Potter Hogwarts HP HP É a marca da impressora Eu sei, gente, que é Harry Potter Eu sei, foi uma piada Parem de explicar as coisas nos comentários É Diffusio Não, não, não Não, não Não, não Diffusio Eu me impressiono Ah, olha aqui, olha aqui Hashtag outro... Eu pensei que ela estava falando sério Sinara Paz É Diffusio Joga esse... A gente está conquistando o mundo A verdade é essa Cara, eu nem falei nada de Harry Potter E a pessoa veio comentar num jogo do Harry Potter Hashtag outro castelo Comentários dá pra ir em qualquer jogo Um dia eu vou achar você Igual eu achar Sinara Paz Vamos ver se tem mais Ah, não tem mais resenhas Obrigado Sinara Vamos baixar o Diffusio então Tá, mas pera aí O jogo chamado Hogwarts tem puzzle ou colori E tem o Bicuço aqui Se você sabe quem é Bicuço Comenta aí Hashtag O número do livro que ali aparece a primeira vez Vamos jogar o puzzle Vamos ver como é que é What? 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 Isso aqui eles pegaram a Devon Art do Harry Potter E colaram no jogo, né? Cadê os... Eu duvido Que o cara que desenhou isso aqui Ó, eu tenho... Ah, eu tenho que juntar Não, primeiro gente Vou ensinar pra vocês como é que monta Pega os cantos Todos os cantos, tá? Quebra-cabeça tem que fazer isso aí, ó Pegar sempre os cantinhos As bordinhas Olha a cara do Harry Do Harry Esse desenho Você acha que isso aqui foi o jogo... Alguém do jogo que fez? Não foi Ele com o espectro patrono? Não foi Isso aqui é Devon Art pura de alguém Eu tenho certeza Vamos ver como é que é o color... Coloring Não diz que tem que colorir as bonecas Olha, isso aqui já é outra arte Totalmente diferente Nossa, nossa Hufflepuff Quem que é esse aqui? Que que é esse aqui? É o Cedrigo? Que parece? Quem é esse? Boneco... Olha o Bicuço Agora sim, parece Harry Potter Não... Olha os lábios Quem é Harry Potter aí? Por que que tem um cachorro Do... 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 Quem é esse? Free Draw Vamo desenhar Harry Potter Quer ver agora ó Carte que fone ao vivo No... No sextou Vou desenhar o sapão do Harry Potter Ah, não quero apagar Apaga Apaga direito? Eu tava apagando o desenho Ah, eu quero só uma varinha Por que que tem 500? Então, olha Não para disso aí Harry Magic Desbloqueio vassoura Desbloqueio relíquias No Payments Nossa, é jogo de abrir caixinha Família Hogwarts Legacy Puzzles & Expells Sapo Olha a cara Olha a cara Desse Harry Potter Ele tá de Manlets Não sei nem por onde eu começo Esse... É... Que Harry Potter é? Pra variar, é mais um jogo de... Oh, 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 oh É mais um Candy Crush clone Legal que tem o Harry Potter A Eddie Viges Vários Harry Potterzinhos aqui no fundo Um avião caiu na ilha de Lost O que que tem a ver? E tem um macaco Olha o macaco Que 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 as pessoas tão falando desse jogo? Eles apagam os comentários Oh, oh... Não há resenhas do seu idioma Deixa o seu hashtag Comentário Aqui na Play Store E aqui em baixo Que a gente vai pegar Diário de Tom Riddle Real ou? Isso aqui é oficial? Outra real? Fale com o Voldemort Ah tá, vou ligar pro Voldemort, pera aí então Alô Voldemort, tô fingindo que tô no celular Harry Potter, personagens 2021 Olha, é antigo, é do ano passado Esse jogo é o campeão Cara, eu acho que nunca vi um jogo com tanto download na Play Store Mais de 500 downloads 500 pessoas Tem mais gente assistindo esse vídeo nesse instante Do que baixou isso aqui Horível Horífero Hashtag Outro castelo Quem é esse personagem? Ah, meu Deus, nossa, como é Quem será? Harry Potter Deve ser Harry Potter Red, quem sabe Não vai dar? Harry Potter Rin Nossa, eu já não lembro Quem é? Rin? Quem é Rin? Hermione Quem é? Vamos pedir uma dica Mostra uma letra, vai Rina Tem um personagem chamado Rina em Harry Potter? Olha, a única coisa que eu achei em Rina aqui procurando é isso aqui Rina Nanazi É uma atriz japonesa de filmes adultos Fez milhões de plásticas e ficou com uma cara estranha Agora ela é chamada de Elfo do Harry Potter Só se é isso aí Porque não faz sentido Rina, quem é Rina? Vamos pedir mais uma ajuda Mostra mais uma letra Rinalda Rinaldo Falou Quem é Rinaldo? Quem é Rinaldo? É Rony Weasley Quem é Rinaldo, cara? Rinaldo Mano, não tem como não se divertir com esses jogos É impossível Você não deu uma risada com o Rinaldo Com a Rina Com Não sei Olha esse clone do Harry Potter Não, olha, olha, isso aqui Isso não é Harry Potter, é de Vigis Chato É em inglês Deixa que eu traduzo Vou traduzir nesse vídeo Meu PC roda Forza Horizon 5 Mas não roda esse jogo mer... Eu sou Bufa-Lufa Não sei vocês Esse aqui é Sonzerina, né? Que casa é você do Harry Potter? Você odeia? Você gosta? Você... Não lembra? Comenta aqui embaixo O que você grita, sapão? O que você grita? Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar